Fala galera, aqui quem fala é o Alex de novo e esse é mais um vídeo do canal Relíquias do Terror. Hoje a gente vai trazer um filme aí bem legal, um filme um pouco mais antigo do que o anterior que a gente mostrou. É um filme bem conhecido assim, saiu no Brasil também, numa versão especial. Então hoje a gente vai falar aqui de um filme Barracuda, no Brasil saiu como, a gente fala como Barracuda, né? Filme bem bacana, saiu aqui pela Vida América. Aí no Brasil saiu pela Azircon, o filme foi lançado em 1978, na verdade ele foi produzido em 1978, foi lançado em 1979, janeiro de 79 foi lançado nos cinemas e foi um filme que veio mais no embalo do Tubarão, né? Que foi lançado em 75, aí depois teve o Piranha e depois mais um monte de filme aí de peixes assassinos. Então esse veio no embalo pra completar ali no final dos anos 70. A história é bem simples, é um biólogo de uma universidade que ele vai tentar descobrir o que está causando um monte de mortes na cidade, numa pequena cidade da Flórida, daqui da Flórida, e ele vai pesquisar no mar, nessa região, onde tem uma empresa química despejando lixo químico nessa região, e o que causa uma mutação nos peixes e uma série de ataques e todo mundo começa a morrer. Então a história é bem clichêzona, assim, não tem nada de diferente. A maioria do tempo nem se passa muito no mar, nem mostra muito o peixe, o Barracuda. Então não é assim um foco total nesse peixe, a história é mais do biólogo indo atrás de quem que está fazendo isso e tal, e depois ele descobre que o governo está envolvido. E aí o roteiro ele acaba não se perdendo, né? Porque tem algumas entradas mais engraçadas, né? Umas partes mais engraçadas, que é o Lester, né? Que é um oficial da polícia, que é o assistente do xerife, que ele é muito engraçado, assim. Então dá uma pitada cômica, assim, pro filme, fica bem legal. Mas, tirando isso, não tem nenhuma morte diferente, assim. Os efeitos são bem fracos, pra falar a verdade, não tem nada, assim, de especial. As mortes, que nem eu falei, são bem clichêzonas também. Então é um filme bem regular. Eu pesquisei no IMDB, né? No IMDB, pra ver o que o pessoal achava. Então a nota lá é 5.2, né? De 800 e poucas avaliações. Então, assim, é um filme regular. A galera não considera um filme tão marcante, assim. O que marcou pra mim bastante foi essa capa, que foi lançada pela Vida America. Ele foi lançado por outras distribuidoras aqui também, mas essa eu acho que é a capa mais bonita. Vocês vão estar vendo aí alguns takes que eu fiz também. Tem uma arte bem bacana aqui. O logo ficou bem legal. A parte traseira aqui é bem simples, mas completa aqui a capa. Então, esse filme aí, que nem eu falei, veio no embalo lá do Tubarão. Um monte de peixe assassino aí naquela época. Mas é um filme que dá pra assistir. É um filme, que nem eu falei, não se perde no roteiro. Apesar de ser bem clichê, você já sabe o que vai acontecer. As mortes são bem fracas e tudo mais. Mas é um filme que vale a pena assistir. As atuações são regulares, né? Nada de terrível, mas também algumas partes que você fala, nossa, que fraco. Mas fora isso, eu acho que vale a pena ter na coleção. Eu gosto de ter esse filme aí. Eu comprei ele, achei aqui. Eu procurei bastante esse filme, né? Desde quando eu mudei pros Estados Unidos. Acabei achando ele faz uns seis meses atrás. Paguei um pouquinho caro, mas valeu a pena porque é um filme que eu tava procurando. Aí no Brasil, que nem eu falei, saiu pela Zircon, né? Uma capa também muito bonita. Eu nunca achei esse filme pra vender ou trocar. Quem tem, acho que não quer se desfazer. Então, é bem difícil mesmo de achar aí no Brasil. Eu vou mostrar pra vocês a capa que saiu aí também no Brasil. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí comentando dessa vez aí o Barracuda. Barracuda, né? Em inglês. 1979. Filme bem legal de ter na coleção, tá? Hum, considerado aí um slasherzinho bem bacana. É isso aí. Obrigado aí por assistir mais esse vídeo, galera. E eu só quero pedir um favor aí pra vocês. Se vocês puderem compartilhar o vídeo aí em outros grupos de VHS, de terror. Só pra ajudar aí o canal a ter mais visualizações também. E trocar uma ideia com o pessoal, né? É sempre legal ouvir a opinião de vocês, comentários. Então, se puder aí. E se inscreve no canal, né? Dá um subscribe aí. E se quiser ativar o sininho também pra receber as notificações, melhor ainda. Beleza, gente? Obrigado aí por assistir. E a gente fica por aqui hoje. Boa noite aí. Até logo.